Bom dia! Bem-vindo ao vídeo do desafio da montagem da barraca com uma mão só. Vem comigo! Meu amigo Neto do canal As Aventuras de Neto e Bruna me desafiou a montar a barraca de teto com uma mão só. Que é esse vídeo aqui que eu vou por aqui do lado. Quero deixar aqui um desafio para o meu amigo Elcio do canal Hilux Expedition. Qual é o desafio, Elcio? É porque eu sou deficiente de uma mão, de um braço. Só tenho movimento de um braço. E o desafio é, barraca de teto, dá para montar e desmontar usando um braço só, uma mão só? Então fica o desafio do Neto do canal Aventuras de Neto e Bruna, o desafio da barraca de teto com uma mão só. Valeu! Grande abraço! Então, feito o desafio, agora eu vou mostrar para vocês que sim, é possível montar a barraca de teto com uma mão só. Vem comigo! Então vamos lá, né? Tem que enrolar aqui a... Caramba, mas com uma mão só é complicado. Não, sem usar essa. Não, eu não vou usar a mão. Vai para trás. Usa a cabeça. Quando é assim, usa. Não dá. Você me arranjou uma, hein, Neto? Beleza. Fechou aqui. Vou tirar essa trava aqui, ó. Puta, trava não vai dar, hein? Espera aí, tem que tirar de lado aqui, ó. Ó, destravou. Guardei a trava. Para fechar a barraca, a gente fecha sempre com tudo enrolado, as janelas e as portas, para dar menos volume. Então, ó, travei um lado, travei o outro, bora, colocar os elásticos aqui, ó. Certo? Vamos para a parte de fora agora. Não, pera, falta fechar aqui. Certo? Certo. Então, vamos lá, né? Trava, meu Deus. Calma. Calma, calma. 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 Poxa, mas é impressionante, você sabe que a coisa que você faz com as duas mãos não é a mesma coisa que você tem que fazer com uma só, né? Vem aqui, vem comigo. Pode é o impulso de você querer pôr a mão. Oi? Olha aqui, você está fumando? Vem. 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 Vem, vem. Vem. Vem, vem. Então, vamos lá. Vou te falar que tem que ter um preparo físico com um braço só, viu? Vou te falar que tem que ter um preparo físico com um braço só, viu? Então a missão dada é a missão cumprida. O zíper é fácil de fechar, só a mulher pode fechar, né? Agora vamos lá, já que dá para desmontar a barraca com uma mão só, agora vou montar ela com uma mão só, certo? Vou dar uma dica de como você dobrar a capa da barraca com uma mão só, hein? Essa dobra aqui você dobra para dentro, essa daqui também, e aqui você vem dobrando ela. Mas com as duas mãos é muito mais fácil, viu? Para como ela vai ficar já presa aqui na própria estrutura da barraca, você deixar ela de uma forma mais compacta. É, Neto, não é fácil não, hein, amigo? A gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas para ver o quanto é difícil. Esse esquema aqui, ó, você consegue deixar, dobrando a aba da lona para dentro, você consegue deixá-la bem mais compacta aqui. Quando ela abrir, ela vai ficar na posição certa, abre aqui. E aí E aí E aí E aí Caramba, você quer pôr a mão, ó. E aí É força do hábito. Nossa, é mais difícil, né? Assim, ó. Aqui, ó. Tentei encaixar de várias formas e tomei uma canseira desgraçada aqui para fazer com uma mão só, ó. Faz isso, ó. Puxa ela aqui para cima, ó. Certo? Aí puxa. Só puxar. Então, você trava aqui, ó. A trava tá solta, ó. Foi só apoiar aqui, eu não preciso encaixar. Travou. Só que aqui, ó. Só que aqui, é mais fácil você pedir para a sua mulher vir com as duas mãos. Esticar bem aqui a parte do avanço. E pronto. Viu que deu uma esticada melhor, né? Aqui, ó. Tenta, tenta pegar aqui dentro, ó. Aqui você solta os elásticos. Não vou soltar porque... Não precisa, né? Pode soltar com uma mão. Mas é fácil, é só soltar com uma mão. Eu vou montar a parte dos... Dos toldos. Você vem aqui, ó. Soltou. 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 Encaixou aqui, ó. Essa parte aqui não vai ser fácil não, hein? Não é fácil encaixar em cima e depois embaixo? Não é mais fácil. Não? Mas eu acho que aqui tem que fazer desse jeito mesmo. Olha aí, ó. Eu primeiro gosto de encaixar embaixo, mas como eu não tenho... Como eu tenho as duas mãos, eu acho mais fácil. Agora, aqui, ó. Tem que dar uma... Ah, que soltou aqui, né? Soltou. Pronto. Tá aí, né? Então, missão dada é missão cumprida. Você não tem desculpa agora de não comprar uma barraca Sumatra pra sua tracker, hein? Fica aí a dica aí. Que não é tão complicado de montar com uma mão só. Quer dizer, dá muito mais trabalho. Mas se você tiver o auxílio da sua parceira aí pra te ajudar a encaixar essas partes que eu achei mais complicada. Mas você viu que com persistência e perseverança não é difícil de conseguir montar. Dá pra montar. E dá pra fazer aí uma boa expedição. Então é isso. Agora eu vou passar a bola desse desafio pra frente. Então eu espero ver aí o meu amigo Israel do Kombi Cristina também montando a barraca dele lá em cima do alto da Kombi. Também com uma mão só. E pra você, João. Achou que ia ficar fora dessa história também, né? Não, João do X Primitive. Também quero ver você montar a sua barraca de teto lá em cima da Discovery. Fica aí lançado o desafio. E até o próximo vídeo, né? E vou dar uma dica de você filmar. Vou dar uma dica de você...